E aí, tudo bem com você? Aqui é o Douglas novamente, editor de comunicação do Recrutador NMN. Hoje eu vou te ensinar como criar campanhas de email marketing para o seu site, para o seu recrutador. Eu estou usando aqui o tema da MS Paris hoje para te ensinar. Bom, vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer, depois de ter configurado sua página, é publicar seu site. Você já deve ter visto isso em outros vídeos, né? Mas é só vir aqui em cima e clicar em publicar. Com seu site publicado, vamos voltar para a tela inicial, setinha, site do editor. Para voltar para a tela inicial, onde você vai ver todos os temas criados com sua conta. Então, para configurar as campanhas, é só você vir aqui em cima, nessa opção aqui, tem um envelopinho escrito campanhas. Clica nela. Você vai ver que já tem dois emails pré-configurados. O que significa isso? São dois emails que já tem dois emails para você usar com o seu site, certo? Basta você editar eles para você adequar a sua empresa, ao seu negócio e adicionar o seu nome, né? E seus dados. Então, aqui eu vou mostrar como criar uma nova campanha. Você vai vir nesse botão aqui em cima, criar nova campanha. Primeiro você precisa definir um assunto, o nome do remetente depois e o email. Então, aqui no caso eu vou definir o assunto. Vamos supor que eu queira enviar esse email para quem, para quem se cadastrou na lista. contato, mas não deu resposta. Eu vou colocar um assunto, por exemplo, alô, você está aí? O meu nome e o e-mail. Ok, próximo. Agora aqui eu preciso configurar o texto, né? O conteúdo do email. Uma dica que eu te dou é intercala texto e imagem. Se você configurar o email só com imagem, dependendo de onde o seu usuário estiver visualizando ele, seja no navegador, no aplicativo, no celular, enfim... Provavelmente o email não vai carregar. Por quê? Esses serviços de email, geralmente bloqueiam as imagens por causa de spam. Quando o email vem com muita imagem, ele já joga direto para o spam, entendeu? Então assim, sempre coloca bastante texto e intercala com imagem. Então vamos aqui. Eu vou escrever aqui o email aqui e nós vamos continuar. Então eu escrevi aqui o meu email, né? Esse formato aqui que eu usei, essa tag aqui, é para ele pegar o primeiro nome da pessoa que ela deixou lá no formulário, entendeu? Se você colocar isso aqui no seu email, ele vai pegar o nome dela lá, do cadastro que ela fez, e vai substituir aqui. Se a pessoa se cadastrou com o nome de João Silva, por exemplo, vai aparecer aqui. Olá, João. Tudo certo? Fiz um email de exemplo aqui só para te mostrar. Vou inserir aqui uma imagem. Bem simples inserir a imagem, mas o segredo é que ela tem que estar hospedada em algum lugar. Você vai abrir a imagem que eu fiz aqui, né? Você vai clicar nela lá no site. Vai vir nessa opção aqui, ó. Abrir a imagem de uma nova guia. E aí, quando ela abrir assim, você vai vir aqui, ó. Botão direito. Copiar endereço da imagem. Vai voltar lá e vai vir aqui nesse quadradinho aqui, ó. Tá vendo que tem duas montanhas? Vai colar o endereço. Tá vendo? A descrição da imagem é muito importante porque é ela que vai aparecer quando a imagem não tiver sido carregada. Então, essa opção aqui, você não desmarca ela. Sempre deixa ela marcada. Por quê? Para evitar que a imagem fique achatada. Você vai definir sempre só a primeira caixa aqui, tá vendo? É a largura. Só nela que você mexe. Aqui eu coloquei 500 de largura. Quando eu clicar fora, ó, ele já muda a outra caixinha que é a altura. E aí, a imagem não vai ficar achatada nem nada, tá vendo? Então, pronto. Escrevi o email. Então, vamos no próximo. Se você tiver mais de um site, eles vão todos aparecer aqui. Você precisa selecionar para qual público você quer mandar o email. Ou seja, aqui só tem o da MS Paris. Então, selecionando aqui, ele vai mandar para todo mundo que se cadastrou no site da MS Paris que eu fiz. Me canega aqui, próximo. E aqui, você vai ter as opções de resposta automática. O que são essas opções de resposta automática? Basicamente, você pode programar para quando esse email que você acabou de criar vai ser enviado. Então, aqui eu vou selecionar a opção de enviar um tempo depois de confirmar a assinatura. Eu posso colocar aqui dias. Vou colocar aqui três dias depois de confirmar a assinatura. O tempo que você vai definir para cada email ser enviado vai depender muito do seu público, né? Então, aqui eu defini isso aqui. Finalizar. E pronto. Já está aqui embaixo, tá vendo? Alô? Você está aí? O assunto do email. E a ação? Enviar três dias e quinze horas depois de confirmar a assinatura. Configurando esses emails que já vêm salvos aqui. E criando um novo email, você já criou mais três emails, tá certo? Um que vai ser enviado quando a pessoa se cadastrar. O outro que é enviado dez minutos depois da pessoa confirmar a assinatura dela. E um que é enviado depois de três dias. Mas aí, a gente... você pode criar qualquer email que você quiser. Se você quiser criar um email só para informar de novidades da sua empresa, você pode criar. Você pode criar um email para mostrar alguma mudança no plano de negócios. Fique atento que no próximo vídeo eu vou te mostrar passo a passo, detalhe por detalhe, as opções de resposta automática para você efetivar ainda mais as suas campanhas e deixar o seu negócio no piloto automático. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Curte o vídeo. Curte a nossa página. E eu agradeço pela sua visualização. Até o próximo vídeo. Tchau.